Existem lendas sobre sua imprevisibilidade e excentricidade. As aventuras da celebridade são discutidas em todo o mundo, e a imprensa o descreve com termos como extravagante. Até mesmo os fãs fervorosos da estrela de Hollywood não decidiram completamente se ele é um gênio não reconhecido ou um ator mediano. E tudo isso porque Nicolas Cage, um dos atores mais bem pagos de Hollywood, chegou ao ponto de ser expulso de um restaurante, sendo confundido com um sem-teto. Como ele arruinou sua carreira e perdeu sua riqueza? Qual papel o ator mais gosta? Ele tem chance de voltar ao status de estrela de primeira grandeza? E por que nossa percepção dele não é verdadeira? Sente-se e não se esqueça de clicar no botão de inscrição para não perder nossos novos vídeos. Este é o Biographer e vamos começar! Nicolás Coppola nasceu em 7 de janeiro de 1964 na cidade californiana de Long Beach, nos subúrbios de Los Angeles. Seus pais eram o professor de literatura August Floyd Coppola e a dançarina e coreógrafa Joy Vogensen. Nicolás era o caçula de três filhos. Sim, isso mesmo. O verdadeiro sobrenome de Nicolás é Coppola. Ele é sobrinho do famoso diretor Francis Ford Coppola. Esse fato teve um grande impacto na vida futura de Cade e seu futuro apego ao cinema. Ele queria se tornar um ator desde cedo. Seu ídolo era o ator James Dean, assim como Bruce Lee. Inspirado por este último, Cade até estudou artes marciais por um tempo. Francis e Nicolás não são as únicas pessoas criativas da família Coppola, que muitas vezes é chamada de um clã. Um dos irmãos mais velhos de Nicolás também se tornou ator. O segundo escolheu a profissão de diretor de cinema. E seu avô, Carmine Coppola, era um compositor famoso. Acho que o amor pela música veio do meu avô. Eu sou um grande fã de rock e de clássicos. Eu gosto de ouvir Bach em casa e quando estou dirigindo, o som de Led Zeppelin ou Tom Waits. Certa vez, alguns meninos começaram a fazer bullying com Nicolás por causa de seu sobrenome famoso, mas ele não correu para os professores ou pais para reclamar. Em vez disso, vestiu uma jaqueta de couro, colocou óculos escuros e apareceu diante dos valentões sob o disfarce de Roy Richards, ameaçando espancá-los. O truque foi um grande sucesso e desde então ninguém mais importunou Nicolás. A infância do futuro ator foi obscurecida pelo fato de sua mãe ter sérios problemas mentais. Ela era frequentemente internada em um hospital psiquiátrico e passou a maior parte da infância lá. Ela foi atormentada por doenças mentais durante a maior parte da minha infância. Nicolás e seus dois irmãos foram cuidados pelo pai. Ele também foi quem mais influenciou a futura estrela. Foi August que apresentou seu filho às obras-primas dos cineastas italianos e alemães, acendendo seu amor pelo cinema. Em suas entrevistas, Nicolás fala muito carinhosamente sobre seu pai, considerando-o um homem de princípios e respeitando sua escolha por sua paixão. Mesmo que isso significasse uma vida financeira muito modesta para a família, pois viviam com um salário de professor. Os filmes que seu pai lhe apresentou afetaram seu estilo de atuação, que se manifestaria anos depois. Alguns deles eram absolutamente aterrorizantes, mas entraram na minha consciência e voltaram ao meu trabalho conforme me desenvolvi. Quer dizer, eu assistia filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Julieta dos Espíritos, de Fellini, quando tinha 5 anos. Ele tinha um projetor pequeno e passava em casa e todos nós assistíamos. E eu tinha pesadelos. Só pesadelos. Mas depois aprendi a amar isso. Eu disse, ok, posso fazer isso hoje? Recordou ele. Quando o menino tinha 12 anos, seus pais se divorciaram, mas os filhos mantiveram relações calorosas com o pai e a mãe. São dois aspectos integrais. Meu pai me deu uma vida intelectual e minha mãe me deu uma vida emocional. E um vai bem com o outro e me ajuda muito na atuação. Nicolas frequentou a Beverly Hills High School, famosa por seus graduados que fizeram carreira no show business. Ele aspirava a atuar desde cedo. Então, participou de produções escolares e também frequentou a Escola de Teatro, Cinema e Televisão da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No ensino médio, costumava passar as férias de verão em cursos de atuação em São Francisco. Seu pai apoiou Nicolas durante seus estudos e aprovou seu desejo de se tornar ator. Nunca obrigou o filho a ir para a escola ou para a faculdade, dando-lhe a oportunidade de determinar seu próprio caminho. Um dia, quando a futura estrela não conseguiu um papel em uma das peças da escola, decidiu sair. Seu pai o apoiou. E meu pai disse, está tudo bem. Ele me disse que estava muito frustrado com o mundo acadêmico e que eu provavelmente me sairia melhor se saísse e tentasse ser ator. E ele estava certo, lembrou ele. Foi a imaginação de criança que ajudou Nicolas a lidar com os episódios de depressão de sua mãe. Ainda acredita que sofreu menos do que poderia. Quando Nicolas tinha 15 anos, começou a pedir ativamente ao tio Francis que lhe desse um papel em um filme. Um dia, estavam dirigindo um carro e Nicolas pediu para fazer uma audição para ele. Me deixe fazer um teste. Eu vou te mostrar o que é atuar. Houve apenas silêncio no carro. Nicolas não desistiu. Sem esperar a ajuda do famoso tio, ele decidiu abandonar o ensino médio para se matricular em cursos na Escola de Teatro, Cinema e Televisão da UCLA. Francis Ford Coppola, James Dean e muitas outras estrelas do cinema haviam se formado nessa instituição. O ator estreou no cinema em 1981. Então, Nicolas apareceu na série de TV The Best of Times. Depois disso, conseguiu uma participação especial na comédia Picardias Estudantis. Como muitas vezes acontecia com os recém-chegados, a maioria das cenas com ele foram cortadas. Isso minou muito a autoestima de Nicolas. Por um tempo, trabalhou como vendedor de pipoca no teatro Fairfax, pensando que era o único caminho para uma carreira no cinema. E então, seu famoso tio decidiu ajudar um pouco o sobrinho. Ele deu a Nicolas um trabalho lendo falas com atores fazendo teste para seu filme O Selvagem da Motocicleta. Como resultado, Cade conseguiu provar a si mesmo e conseguir um pequeno papel nesse filme. No entanto, Nicolas queria entrar no grande cinema por conta própria. Ele escolheu o pseudônimo Cade, evitando associações com sua família. Segundo o ator, a decisão de mudar seu sobrenome foi muito importante para sua carreira. Outros iniciantes realmente não gostavam da ideia de ter um competidor com o sobrenome Coppola entre eles. Frequentemente se reuniam em seu trailer e citavam Apocalypse Now, o que deprimia a futura estrela. Como resultado, nosso herói apareceu em seu próximo filme já com o sobrenome Cade. Era Sonhos Rebeldes, de 1983. Dessa vez, ele não conseguiu um papel episódico, mas o papel central do roqueiro punk Randy, pelo qual recebeu um cachê de 5 mil dólares. Não era nada mal para um iniciante. O filme recebeu críticas principalmente positivas e pode-se dizer que lançou a carreira de Cade. Seus próximos trabalhos foram o melodrama Adeus à Inocência e o drama Asas da Liberdade, que recebeu o Grand Prix no Festival de Cannes. Preparando-se para as filmagens, Nicolas Cade exigiu que ele, como seu herói, arrancasse dois dentes sem anestesia. No mesmo ano, ele começou a namorar a atriz Jenny Wright. Eles se conheceram em uma das audições. Ela era apenas dois anos mais velha que ele, mas seus amigos não paravam de tirar um sarro. Cara, por que você está com essa senhora? No início de 1986, o casal anunciou um noivado. Até convites foram enviados, mas um mês antes da cerimônia, os convidados receberam notificações por correio de que o casamento não aconteceria. Foi dito que Jenny pegou Nicolas traindo, mas ambos ficaram em silêncio até hoje sobre os verdadeiros motivos de sua separação. Por mais que o ator tentasse não usar os laços familiares, Francis Ford Coppola ainda influenciou o desenvolvimento de sua carreira, oferecendo-se para atuar em seus próximos projetos. Primeiro foi o drama de Gangsters Cotton Club, em 84. Lá, o papel de Nicolas não foi novamente o principal, mas ele ainda levou a preparação muito a sério. Cage esmagou sua própria van em pequenos pedaços de ferro, enquanto gritava e xingava descontroladamente, a fim de entrar no personagem. O diretor o chamou de psicopata, mas esse pode muito bem ser o melhor elogio. Em meados dos anos 80, Cage se tornou um dos jovens atores mais promissores de Hollywood. E foi então que as primeiras informações sobre sua preparação diligente e não convencional para os papéis começaram a aparecer. Entre elas, a perda de 15 quilos, a recusa em remover bandagens após o fim de filmagens e um estilo incomum de atuação. Por isso, ficou conhecido como um excêntrico na fábrica de sonhos. Gosto de quebrar formas e tentar coisas diferentes, mas não acho que os grandes estúdios se sintam confortáveis com isso. Só posso fazer isso em filmes independentes, uma vez admitiu. Durante os anos 80 e 90, Nicolas constantemente experimentou com gêneros e, graças à sua originalidade de boa aparência, ganhou popularidade entre os diretores. Raramente fazia o óbvio, tanto na escolha dos papéis quanto em suas interpretações. Isso fez famoso como um dos atores mais controversos de Hollywood. Provavelmente foi então que Francis Ford Coppola finalmente percebeu que seu sobrinho poderia ser um bom ator. Portanto, em seu filme Peggy Sue – Seu passado à Espera, de 86, Cage conseguiu o papel principal. Inicialmente, Nicolas não queria aceitar o papel. Não gostou nada da história, mas o reconhecimento de seu tio significava ainda mais para Cage do que a aprovação do público e dos críticos. Portanto, aceitou, mas com uma condição. Seu tio lhe daria carta branca para retratar seu personagem. Ou seja, permitiria que ele falasse com a voz do pica-pau. Isso realmente irritou a equipe de filmagem e a coestrela, Kathleen Turner. O tio continuava a resmungar às vezes, como se Nicolas não soubesse atuar. No entanto, Cage lidou brilhantemente com seu papel, fazendo um dueto com a atriz Kathleen Turner. Apesar que, no processo de trabalhar no filme, o tio diretor uma vez ficou com raiva de seu sobrinho e quase o demitiu por insistir em fazer seu herói falar em um falsete estranho. Mas depois, Coppola se resignou e concordou que o tom de voz incomum destacava com sucesso o caráter do herói. Não foi bem recebido. Na verdade, Ray Stark da TriStar voou até lá para me demitir. E felizmente, meu tio entrou em ação e disse, o Nick vai atuar nisso. Mas é desnecessário dizer que nunca mais trabalhei com eles depois disso. Um grande avanço em sua carreira pode ser considerado o melodrama Feitiço da Lua, de Norman Jewison, que se tornou um dos vencedores do Oscar de 88. Cage desempenhou um papel central nele, dividindo o cenário com a brilhante Cher. A propósito, Cage deve a ela seu papel. Inicialmente, os testes de Cage não impressionaram o diretor, mas Cher insistiu que ele deveria ter uma chance e até ameaçou deixar o filme se ele não conseguisse. Cage disse que durante as filmagens de uma das cenas mais emocionantes, ele se inspirou na icônica Metrópolis, de Fritz Lang. Ou seja, o momento em que o médico tira a luva da mão de metal. Dessa forma, Cage queria adicionar um toque de expressionismo alemão ao filme. No mesmo ano de 87, Cage desempenhou o papel de um ladrão reincidente na comédia policial dos irmãos Cohen, Arizona Nunca Mais. Foi o primeiro filme de diretores famosos filmado em seu gênero de assinatura, comédia baixa. Conseguir o papel dos irmãos Cohen acabou sendo uma tarefa difícil. A relação entre Nicolas Cage e os Coens foi respeitosa, mas muito emocional. Cage frequentemente oferecia aos irmãos Cohen ideias que eles ignoravam. Joel e Ethan têm uma visão muito forte. Eu aprendi como é difícil aceitar a visão de outro artista. Eles têm uma natureza autocrática. No entanto, a atmosfera no set era amigável. Sensação Super 8. Foi como Cage descreveu o trabalho no filme. Essa frase significa que o prazer que o ator recebia de filmar podia ser comparado aos momentos em que seus irmãos e ele faziam filmes com uma câmera Super 8 dada pelo pai quando criança. Esse foi o momento em que as filmagens ocorreram apenas por amor ao cinema. Não foi por dinheiro ou reconhecimento, mas simplesmente porque você era louco por aquela história e pelo processo de filmagem. Notavelmente, os críticos de cinema inicialmente não gostaram do filme tanto quanto seus criadores. Somente com o tempo, sua opinião começou a mudar drasticamente. No momento, Arizona Nunca Mais está firmemente entre as comédias clássicas da década de 80. O American Film Institute deu ao filme dos Coens o 31º lugar na lista das melhores comédias americanas. Em 1988, foi lançado o filme Um Estranho Vampiro, onde o cachê de Cage já era de 40 mil dólares. O filme contava a história de um agente literário que se apaixona por um vampiro. O filme falhou nas bilheterias, mas depois se tornou um cult e nos rendeu um dos memes mais famosos. Mais tarde, Cage estrelou o drama militar italiano Tempo de Matar, em 89. Em um ano, ele conseguiu um papel no filme de ação Apache, onde seus parceiros eram Tommy Lee Jones e Sean Young. Esse filme também recebeu uma classificação ruim. Foi percebido como um trabalho secundário baseado no filme de sucesso Top Gun, de Tom Cruise. Depois disso, Cage teve mais sorte, e ele, junto com a atriz Laura Dern, desempenhou o papel principal no melodrama de David Lynch, Coração Selvagem. O próprio diretor escreveu a música para o filme, e Nicholas cantou a música. Esse filme recebeu o prêmio principal Palm Door no Festival de Cinema de Cannes, e o trabalho de Cage foi muito apreciado, embora ele não tenha recebido prêmios por ele. Nicholas também não se esqueceu de sua vida pessoal. Em 88, o ator começou a ser notado com a atriz Christina Fulton. Em dezembro de 1990, o casal teve um filho, Weston. Depois de se tornar mãe, Christina começou a exigir que Nicholas ficasse mais em casa. Mas ele, ocupado com sua carreira, não podia fazê-lo fisicamente. O ator tinha suas próprias ideias sobre isso. Durante o período, desprezava completamente a ideia de estabilidade. Eu era um punk, queria me rebelar, não queria nenhum tipo de conforto em casa. Como resultado, eles se separaram. Cage, além da pensão alimentícia básica, pagava ao filho e à ex-mulher 3 milhões de dólares por ano. Mas a atriz achou que não era o suficiente. Ela processou seu ex-amante, exigindo também que lhe desse a posse da casa que Cage comprou quando Weston nasceu. O tribunal, levando em conta a enorme pensão alimentícia, não satisfez os desejos da atriz. Os atores decidiram manter a ilusão de um bom relacionamento para o filho. Em 90, Cage continuou a surpreender seus fãs com comportamentos incomuns. Foi o programa de Terry Wogan entrando no palco com um salto mortal, demonstrou karatê e jogou notas de dinheiro para a plateia. Os próximos anos foram frutíferos para o ator pelo número de papéis e filmes, mas geralmente não tiveram sucesso nas bilheterias ou no reconhecimento público. Em 91, foi lançado o thriller erótico Zandali, que recebeu críticas em sua maioria negativas. E um ano depois, a comédia romântica Lua de Mel A3 com Sarah Jessica Parker foi lançada. O thriller neo-noir morte por encomenda recebeu críticas bastante positivas, e percorreu os Estados Unidos por um bom tempo como um sucesso de arte. O filme seguinte, Não Chame a Polícia, onde Cage atuou junto a Samuel L. Jackson, falhou nas bilheterias. Depois disso, houve o extremamente mal-sucedido Engano Mortal, dirigido pelo irmão de Nicholas, Christopher Coppola. O guarda-costas e a primeira-dama, atraídos pelo destino, encurralados no paraíso e o beijo da morte. Em 92, Cage conheceu a modelo Kristen Zang em um dos eventos sociais. A relação entre as estrelas durou dois anos. Era como um conto de fadas. Nicholas pediu Kristen em casamento em um restaurante chique, ajoelhou-se na frente do público. E tudo teria sido ótimo se, pouco antes do casamento, Cage não tivesse conhecido sua paixão de longa data, Patricia Arquette. A história do match de Cage com Arquette há muito se tornou uma lenda. Eles se conheceram em 87. Cage se apaixonou tanto por ela que fez uma proposta de casamento cinco horas após o primeiro encontro. Ela achou que o ator estava brincando e deu a ele uma lista completa do que precisaria fazer para se tornar seu marido. Por exemplo, para conseguir uma orquídea negra e um autógrafo do escritor Selinger, que, como você sabe, vivia recluso e não deixava ninguém chegar perto dele. Quando Cage fez todos os desejos da atriz, ela ficou com medo de tanta pressão e pediu para ele não incomodá-la mais. E oito anos depois, quando Nicholas estava se preparando para seu casamento com Zhang, ela de repente liga para ele e pergunta se ele ainda queria se casar com ela. O ator disse a Zhang que decidiu terminar com ela por telefone. Então, em 95, o casamento deles aconteceu. O casamento duraria até seis anos, embora tenha sido alegado que era uma informação oficial, mas na verdade o casal viveu junto por apenas nove meses. 1995 também foi significativo para a carreira de ator de Cage. Cage teve a sorte de conseguir o papel principal de um alcoólatra infeliz que se apaixona por uma garota de programa em um drama romântico chamado Despedida em Las Vegas. O ator continuou a tradição de preparação cuidadosa para o papel. Ele analisou todos os filmes cult sobre alcoólatras e pegou emprestado algo de cada personagem. Além disso, Cage bebeu em Dublin por duas semanas e pediu para um amigo que o gravasse em vídeo para estudar como ele se comportava em estado de embriaguez. O ator também visitou alcoólatras hospitalizados. Ele disse, Cade não parou por aí e contratou o poeta Tony Dingman, que estava bebendo muito na época. Tony costumava dizer brilhantes aforismos bêbados durante esse tempo, e Cage mais tarde o usou no filme. Cage filmou com total confiança de que ninguém precisaria daquele filme com um orçamento pequeno e ele não veria um Oscar. E nesse caso, o ator simplesmente decidiu perder a cabeça. Decidiu atuar por prazer, sem pensar nas consequências. Ele estava tentando sair do controle na frente da câmera para dar o máximo de credibilidade e realismo. As estátuas do Globo de Ouro e do Oscar foram uma verdadeira surpresa para Cage. Apesar das expectativas modestas dos criadores, o filme teve excelentes críticas e foi calorosamente recebido pelo público. Despedida em Las Vegas continua no topo dos melhores filmes de Nicolas Cage. E quais papéis do ator você mais gosta? Escreva aqui nos comentários. O thriller policial O Beijo da Morte, lançado no mesmo ano, não teve muito sucesso. Mas muitos críticos destacaram a atuação de Cage. Kenneth Turan, do Los Angeles Times, chamou Cage de um dos poucos atores americanos que estão se tornando cada vez mais interessantes de filme em filme. O Washington Post escreveu que Cage domina a câmera, roubando cenas pela pura intensidade de sua estranheza inimitável e faz com que o filme valha a pena. O próprio Cage diz que não tem um estilo específico de atuação. É quase como uma arte marcial mista. Pode ser o que você quiser. Você pode combinar, você pode criar o seu Jeet Kune Do com atuação. Não fique preso em um estilo. Não fique preso ao naturalismo. Esteja aberto aos seus sonhos. Sua imaginação é sua ferramenta mais importante. E há maneiras de aumentar sua imaginação. Maneiras saudáveis de fazê-lo. De modo que você não esteja necessariamente fazendo, você esteja sendo. Sonhos. Os sonhos são importantes. O próximo filme com Cage foi incluído na lista dos 100 melhores filmes de ação de todos os tempos. E também se tornou o único filme de Michael Bay a receber uma classificação fresca no Rotten Tomatoes. Estamos falando de A Rocha, em que Cage estava no set com Sean Connery. Durante as filmagens, os atores realmente viviam na prisão. Água potável e comida eram regularmente trazidas para eles do continente. As filmagens foram complicadas pelo clima instável. E por isso, toda a equipe teve que parar de trabalhar. Cage disse mais tarde que sua principal tarefa era mostrar um novo tipo de personagem de ação dinâmica. O ator alegou que seu personagem no roteiro original foi mal escrito. E foi completamente desinteressante interpretá-lo. Acho que apenas dois tipos de filmes americanos fazem sucesso em todo o mundo. Filmes de ação e comédias. Mas o gênero do filme de ação claramente vai mal. As pessoas estão cansadas de heróis fortões com cabeças pequenas. Eu queria oferecer a eles um herói que ainda não havia sido visto. Como resultado, Michael Bay, junto com alguns roteiristas, reescreveu completamente o roteiro original. E deu a Cage total liberdade de criação do personagem. Segundo rumores, Sean Connery concordou em estrelar o filme somente depois que Nicolas Cage conseguiu um dos papéis. Sua dupla recebeu críticas positivas do público. E os atores receberam o MTV Movie Awards como melhor dupla. Um ano depois, outro filme de ação com a participação de Cage foi lançado. Era Con Air, onde John Cusack e John Malkovich acompanhavam Cage. Embora o elenco e as cenas de batalha tenham sido altamente cotados, geralmente o filme recebeu comentários muito contidos dos críticos. Além disso, Con Air recebeu o anteprêmio Framboesa de Ouro. Con Air e A Rocha permitiram ao ator assumir o papel, que nos anos seguintes se tornou um de seus favoritos. Era o tipo de pessoa comum que entrava em situações extremas e era forçada a mostrar notável desenvoltura, engenhosidade e, muitas vezes, resistência física. No mesmo ano, os espectadores puderam ver outro filme de ação notável com Cage, A Outra Face. Nele, seu personagem era um criminoso e, pela vontade do destino, ele troca de rosto com o personagem de John Travolta, um policial. Inicialmente, Cage recusou o papel, pois não queria fazer um vilão. Porém, quando o ator foi informado de que ele realmente interpretaria um personagem positivo durante a maior parte do filme, imediatamente concordou. Cage e Travolta passaram duas semanas juntos antes de filmar para aprender a agir um como o outro. Decidiram sobre gestos específicos e a maneira de falar de cada personagem, que poderia ser imitada. Cage considera esse papel seu favorito. Esses papéis mostraram o ator como um profissional diversificado e talentoso, fazendo dele uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood e garantindo-lhe o papel de garantia de sucesso de qualquer projeto. Em seguida, vieram alguns filmes bem-sucedidos de Cage, porém menos conhecidos. Houve a comovente Cidade dos Anjos, com Meg Ryan, vivendo no limite de Martin Scorsese, que fracassou nas bilheterias, mas recebeu boas críticas. O thriller policial 8mm, com bilheteria impressionante. E Olhos de Serpente, pelo qual Cage recebeu um recorde de 16 milhões. E naquela época, um filme sobre um dos super-heróis mais famosos poderia aparecer em sua filmografia. Mas não deu certo. Em meados dos anos 90, Warner Brothers decidiu fazer um filme sobre o super-homem para seu 60º aniversário, onde Cage faria o papel principal e Tim Burton sentaria na cadeira de diretor. Enquanto Cage, que é um grande fã de super-homem, experimentou alegremente o traje, o roteiro era repetidamente reescrito. As lendas de Hollywood afirmam que havia até nove versões, e algumas das quais eram francamente delirantes. Em algum momento, os produtores perceberam que, em primeiro lugar, não ia dar tempo até o aniversário. E, em segundo lugar, o orçamento do filme seria muito mais alto do que o planejado originalmente. Como resultado, o projeto foi encerrado. Cage recebeu uma generosa multa de 20 milhões de dólares como consolo. Em geral, Nicolas Cage é famoso por seu amor por super-heróis. Minha paixão por quadrinhos veio desde a infância, quando eu li as gibis todos os dias, e foi com eles que eu aprendi a ler. Quando Martin Scorsese, seguido por Francis Ford Coppola, criticou os quadrinhos de cinema em 2019, Nicolas defendeu os super-heróis. O que pode haver de errado com uma diversão sadia que atrai pais e filhos e dá às pessoas algo pelo que esperar? Eu não vejo qual é o problema. Ao longo dos anos, Nicolas colecionou 400 edições vintage. Entre eles, havia o raríssimo Action Comics nº 1, de 1938, no qual o Super-Homem estreou. Infelizmente, em 2000, essa edição, juntamente com outras duas, foram roubadas. Nick, a gente te entende. Atualmente, sabe-se que existem cerca de 50 a 100 exemplares desta edição. Mais tarde, o ator vendeu toda a sua coleção em um leilão por 1,6 milhões. Em 2007, Nicolas, junto com seu filho Weston, desenhou sua própria revista em quadrinhos, publicada pela Virgin Comics. Além disso, o ator tem tatuagens de um cavaleiro fantasma no braço esquerdo, o que é bem simbólico. Um dos melhores filmes da filmografia do ator é o thriller 60 segundos, do ano 2000. Seu orçamento foi de 90 milhões de dólares, dos quais 20 foram pagos para Cage. O ator estudou em uma escola de direção de acrobacias em preparação para as filmagens e realizou a maioria das acrobacias dirigindo sozinho. Depois de terminar o projeto, os carros de corrida se tornaram seu hobby. No set, Cage ficou muito amigo de Angelina Jolie. Seu dueto na tela acabou sendo tão brilhante que, mais tarde, os tabloides atribuíram um romance aos atores por um longo tempo. Seu próximo trabalho também é muito cativante. Cage desempenhou o papel de um viciado em trabalho cruel que estava lentamente percebendo o valor da família e do amor no melodrama Um Homem de Família. E embora do ponto de vista dos críticos fosse uma história de Natal típica e previsível, o público adorou esse filme. Como você pode ver, Cage gosta de experimentar gêneros sem parar em nada. Eu realmente trabalho com o mesmo interesse em filmes de diferentes gêneros. Um cinema de entretenimento pode distrair uma pessoa de seus problemas por uma hora e meia. E um intelectual o faz pensar. De qualquer forma, o ator não trabalhou em vão, não é mesmo? No início dos anos 2000, Nicolas Cage era um dos atores mais ricos da América. Vencedor do Oscar e astro de cinema de alto nível, recebia honorários altíssimos por seu trabalho, que, com sua enorme criatividade, se somavam a algo grandioso. Mas Cage nunca se fixou em economizar dinheiro. Ele tem a reputação de ser um dos filantropos mais generosos de Hollywood. Em particular, doou 2 milhões de dólares à Anistia Internacional para ajudar crianças afetadas por conflitos militares em todo o mundo. 1 milhão de dólares para ajudar as vítimas do furacão Katrina. E também apoiou muitos outros programas de caridade e educacionais, pelos quais foi homenageado com um prêmio humanitário das Nações Unidas. Em 2001, três projetos foram lançados com a participação de Cage e todos foram mal-sucedidos. Houve o melodrama miseravelmente fracassado O Capitão Corelli, então a primeira dublagem de um desenho animado em sua carreira em um inexpressivo um conto de Natal, e o clichê Códigos de Guerra. Logo, Cage conseguiu salvar a situação com a tragicomédia Adaptação, com Meryl Streep e Chris Cooper. No filme, ele faz o duplo papel de Irmãos Gêmeos. Durante as filmagens, ele teve que usar enchimentos para parecer mais gordo, mas o resultado valeu a pena. O filme excêntrico recebeu muitos prêmios e indicações em vários festivais de cinema. Em particular, Cage recebeu outra indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro por seu papel. Em seguida, Nicholas tentou ser diretor e produtor no filme Sony, onde James Franco conseguiu o papel principal. Paralelamente a isso, paixões sérias estavam em alta em sua vida pessoal. Em 2001, o ator conheceu Lisa Marie Presley. Um ano depois, eles se casaram. A vida familiar era tempestuosa. O casal constantemente tinha escândalos. Segundo rumores, uma vez o casal teve uma grande briga de pé na ponte, e Lisa gritou que tudo estava acabado entre eles. Então, Cage arrancou sua aliança de casamento de 65 mil dólares e a jogou na água. No mesmo dia, eles fizeram as pazes e contrataram um mergulhador, mas era muito fundo e o anel não foi encontrado. Dois dias depois, Nicholas presenteou sua esposa com um novo anel, ainda maior e mais caro que o anterior. O custo do anel, no entanto, não fortaleceu a relação de forma alguma. O casamento durou apenas 109 dias. Havia rumores de que Nicholas se casou com Lisa apenas porque era fã de Elvis Presley. Isso só o ofende. Eu era uma celebridade menor, ele sempre comenta. Para ele, o casamento com Lisa foi baseado no humor. Riam muito e, por um tempo, se sentiam bem. Tivemos muitas risadas juntos, então foi isso. Muito se falou sobre isso por causa do pai dela e tal, mas tínhamos um relacionamento simples, na minha opinião. Aquela foi uma época diferente da minha vida, muitas vidas atrás. Eu casei com Lisa Marie Presley apenas porque estava apaixonado por ela, e eu queria ter uma família com ela. Seu lendário pai não tinha nada a ver com isso. É claro que, como milhões de outras pessoas, eu gosto das músicas cantadas por Elvis Presley, mas eu nunca fui fã dele. Eu não comprei coisas pertencentes a ele em leilões, não me comportei como um verdadeiro fã. Em 2003, Cage apareceu em Os Vigaristas, de Ridley Scott, baseado no livro de mesmo nome de Eric Garcia. O filme, que recebeu críticas muito positivas dos críticos, infelizmente mal se recuperou nas bilheterias. A Lenda do Tesouro Perdido, lançado um ano depois, acabou sendo um filme bastante interessante sobre uma caça ao tesouro. Embora os críticos não tenham agradado aos criadores com altas classificações, a frase do personagem principal do filme, Ben Gates, virou meme. Criar uma trama tão distorcida foi um processo muito difícil. De acordo com alguns rumores, foram necessários cinco roteiristas para terminar a história. Segundo outros, havia até nove. A versão original do filme durava cerca de quatro horas. Curiosamente, o diretor do filme, John Turtletaub, estava familiarizado com Nicolas Cage há muito tempo. Eles frequentavam a mesma escola na década de 70 e até participaram de peças escolares juntos. Há muitos detalhes simbólicos no filme que não chamam a atenção imediatamente. Por exemplo, os personagens Ben, Patrick e John Gates receberam os nomes dos fundadores dos Estados Unidos. E o nome da heroína de Diane Kruger, Abigail Chase, é uma combinação dos nomes Abigail Adams, a esposa de John Adams, e Samuel Chase, que assinou a Declaração da Independência. Embora inicialmente os criadores não planejassem uma sequência, a popularidade do filme os fez mudar de ideia. Já em 2007, estreou a segunda parte. Tornou-se a primeira sequência da carreira de Cage. Eu evitei sequências de todas as formas possíveis simplesmente porque eu não gostava muito de me repetir antes. Mas nesse caso, me parecia que cada episódio era uma nova aventura com novas possibilidades, algo como um detetive histórico. A propósito, Cage em algum momento se interessou por história e por resolver quebra-cabeças. Por algum tempo, ele estava seriamente engajado na busca pelo Santo Graal. A pesquisa o levou a Rhode Island, que lhe achou tão bonito que comprou imóveis por lá. Gradualmente, seu trabalho, assim como ele mesmo, começaram a ser alvo de memes de fãs e não tão fãs assim. Você não poderia deixar de encontrar os mais populares online. O próprio ator trata esses memes com desaprovação. Fui movido pela atuação em filmes mais do que por qualquer outra forma de arte. Não entrei no cinema para virar um meme. É algo novo. Hoje eu entendo, mas foi um ajuste. Afirmou. Mas foram esses memes que levaram a um ponto em que ele levaria sua carreira a um outro nível. Depois de uma série de casos de alto perfil, Nicolas Cage não apareceu em público acompanhado por algum tempo. Os amigos do ator começaram até a se preocupar com ele que ele começasse a beber ou algo pior. Mas Cage surpreendeu a todos. Um dia, ele conheceu uma garçonete coreana em um sushi bar e um romance apaixonado começou entre eles. Ninguém levou isso a sério, mas em 2004, o casal se casou e um ano depois tiveram um filho chamado Kal-El. Deram-lhe o nome de super-homem. Foi o casamento mais longo de Nicolas Cage, que terminou após 12 anos. Em 2005, foi lançado O Senhor das Armas, de Andrew Nichol, no qual Cage interpretava um traficante de armas ilegais. Seu personagem foi baseado nas histórias reais de vários traficantes de armas e contrabandistas. Era bastante lógico que muitas armas seriam necessárias para um filme sobre isso. Geralmente, adereços eram usados em filmes. No entanto, não dessa vez. Fuzis de assalto a Kalashnikov reais foram comprados para o filme. Mas isso não é tudo. Os tanques reais, que anteriormente pertenciam ao exército tcheco e foram destinados à venda para a Líbia, foram usados no filme. A equipe de filmagem teve que avisar a OTAN apenas por precaução, porque no caso de registrarem uma grande quantidade de equipamentos militares de satélites, não entenderiam que uma guerra tinha começado. E isso não foi feito para tornar o filme mais real. Os criadores descobriram que seria mais barato comprar armas reais do que falsas. Durante a produção, eu precisava de armas da República Tcheca e era mais barato usar armas reais do que réplicas. Eu comprei 3 mil Kalashnikovs e depois as vendi de volta com prejuízo. Eu não seria um bom traficante de armas. Isso não significava que Andrew Nichol fosse um fã da cultura ilegal de armas. Após as filmagens, destruiu várias armas sem querer revendê-las para uso. Além disso, o filme foi oficialmente aprovado pelo Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional por trazer à tona o problema do tráfico ilícito de armas pela indústria militar internacional. Talvez o Senhor das Armas possa ser considerado um marco, após o qual a carreira de Cage desceu rapidamente. No início, o Sol de Cada Manhã de Gore Verbinski falhou nas bilheterias. Embora, para ser justo, deve-se dizer que muitos espectadores gostaram desse filme, o que não pode ser dito sobre os críticos. Em seguida, houve As Torres Gêmeas, de Oliver Stone, que recebeu classificações relativamente boas e uma boa bilheteria. Mais tarde, o remake extremamente mal-sucedido O Sacrifício, de 73, foi lançado. Cage foi indicado ao ínfame Framboesa de Ouro pelo papel desse filme. A partir desse momento, ficou claro para todos que algo estava claramente errado com a carreira de Cage. Sua estrela passou a enfraquecer abruptamente. Em 2007, houve outro fracasso de bilheteria na forma do filme O Vidente. O filme Motoqueiro Fantasma, baseado em quadrinhos sobre o personagem de mesmo nome, foi lançado em seguida. O desenvolvimento do filme começou em 92. Johnny Depp e Eric Bana foram propostos para o papel principal, mas o processo foi adiado. Finalmente, em 2001, a situação ficou um pouco mais clara e Cage, um grande fã do Motoqueiro Fantasma, ficou sabendo do projeto. Cage era muito próximo desse personagem, porque o ator cresceu lendo quadrinhos sobre o Cavaleiro Fantasma e ele sempre amou o quão legal o personagem era. Ele é especial, ele é um pouco mais profissional, um pouco mais interessante do que os grandes três, que para mim seria Batman, Superman e Spider-Man. Esses personagens não precisam de introdução, mas esse é. E a boa notícia é que eu consegui introducê-lo para você como uma audiência de filmes e um tipo de... construí-lo de fora. Claro que Cage queria participar de outros processos de filmagem, então participou da escrita do roteiro, embora isso não tenha sido mencionado nos créditos. Cage também exigiu que o Motoqueiro Fantasma aparecesse mais realista na pós-produção e os produtores tiveram que aumentar significativamente o custo de produção. Sonoplastas gravaram a voz normal de Cage, editaram e mixaram com sons de chamas, uivo de animais selvagens, correntes sendo arrastadas e outros sons assustadores para criar a voz marcante do Motoqueiro Fantasma. Nice jacket! Segundo o diretor, os trailers do filme não expressam toda a riqueza desse som, mas na versão cinematográfica multicanal da trilha sonora, a voz soa realmente intimidadora. Houve rumores de que o torso de Cage no filme foi criado por computação gráfica, mas o ator nega isso. Parece que tais suposições até ofenderam um pouco. Embora o filme tenha recebido críticas negativas dos críticos, teve uma excelente bilheteria. E é por isso que alguns anos depois, uma sequência foi lançada. A segunda parte do Motoqueiro Fantasma recebeu críticas ainda piores do que o primeiro. Alguns espectadores até sugeriram adicioná-lo à lista dos piores filmes já feitos. Cage foi indicado ao Framboesa de Ouro por seu papel na primeira e segunda partes do filme. Nicolas não perdeu o amor dos fãs por causa de seus projetos mal-sucedidos. E às vezes, esse amor beirava loucura natural. Um dia, um homem chamado Robert Furrow invadiu a casa de Nicolas Cage à noite, onde ele, sua esposa e filho dormiam pacificamente. O dono da casa, acordando de repente, encontrou o homem semi-nu sentado ao lado de sua cama chupando um picolé. O desconhecido vestia apenas uma jaqueta de couro do dono do apartamento. O ator chamou a segurança e pediu ao convidado não convidado que devolvesse a jaqueta. Logo, o torcedor maluco foi pacificamente conduzido pelo Quintal dos Fundos e levado à polícia. Os fãs de Cage geralmente são muito criativos. Eles inventaram o caging por grande amor ao ator. Para quem não sabe, caging é uma brincadeira que significa colocar fotos de Nicolas Cage no quarto de outra pessoa ou em suas coisas. Sem o conhecimento ou consentimento, substituir o papel de parede de outra pessoa, colocar sua foto em itens domésticos e assim por diante. O ano de 2008 foi marcado por uma crise global. Grandes empresas fecharam. Empresários declararam falência. Entre os infelizes atingidos pela crise estava Nicolas Cage. Acontece que, no auge do sucesso, Cage não percebeu como gastou toda a sua fortuna, estimada em 150 milhões de dólares. O ator comprou mansões de luxo, iates a preços insanos, carros de luxo e gastou em várias antiguidades sem pensar nas consequências. Certa vez, Cage comprou um castelo inteiro em Nova Orleans que pertencia à torturadora de escravos Madame LaLaurie. Dizia-se que era assombrado. Eu ia escrever um grande romance de terror inspirado por Stephen King e Lovecraft, explicou sua compra. Mas a compra de uma grande quantidade de imóveis caros também foi explicada por seu significado puramente prático. Eu tinha que colocar o dinheiro em algum lugar e eu sempre acreditei muito em imóveis e me envolvi naquela bolha que estourou. Eu pensava que era real. Eu não confiava em ações e não confiava em deixar o dinheiro no banco. Eu acreditava em imóveis. Então, agora estou lidando com tudo isso, disse ele anos depois. Além disso, o ator criou um zoológico em casa, comprou um tubarão, um polvo e até um crocodilo. Em um dos leilões, Cage comprou um crânio de dinossauro por 276 mil dólares. Mas a relíquia acabou sendo roubada e teve que ser enviada para o Museu da Mongólia. O ator também gastou dinheiro com cabeças secas de pigmeus africanos e um meteorito. Havia até uma cobra de duas cabeças nessa lista, que ele mais tarde deu ao zoológico. O motivo da compra também era incomum. Quando perguntado por que ele precisava de tudo isso, Cage não pôde responder claramente. Existem bons e maus investimentos. Os bons são quando eu compro algo relacionado aos meus hobbies ou à história do mundo, que é muito interessante para mim. Por exemplo, esse é o primeiro gibí do Superman que eu comprei por 150 mil dólares, disse ele. Ao mesmo tempo, tal hobby levou a muitas histórias interessantes. Então, no programa de David Letterman, o ator admitiu que suas cobras de estimação queriam matá-lo. E o gato doméstico se tornou um companheiro para comer cogumelos incomuns. Ao mesmo tempo, Nicholas declara ser contra o uso de substâncias que causam dependência. Eu não uso drogas. Eu não bebo quando estou trabalhando. Às vezes, entre filmes, tomo algumas bebidas, mas nem sempre. Eu crio tantos personagens e vou tão internamente com eles que, às vezes, quando não estou filmando, vinho ou champanhe são como um apagador em um quadro negro. Você pode apagar o personagem e fazer uma lousa limpa para começar a criar um novo personagem. Espero que isso faça sentido. Em vários períodos, alguns dos itens de luxo adquiridos pelo ator foram roubados e a maioria de suas casas foram desvalorizadas devido à crise de 2008. Mais tarde, descobriu-se que ele devia 6 milhões de dólares de imposto de renda e culpou seu gerente por todos os problemas. O gerente entrou com uma reconvenção acusando o ator de gastos compulsivos e autodestrutivos. Como resultado, o ator, acostumado a esbanjar, teve que recorrer a amigos para obter ajuda financeira. Cade finalmente desanimou com a notícia da morte de seu pai com quem o ator mantinha um bom relacionamento. O artista ficou devastado, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas uma coisa que eu não ia fazer era declarar falência. Eu tinha essa coisa de orgulho que eu queria trabalhar meu caminho através de qualquer coisa, o que era bom e ruim. Nem todos os filmes foram obras-primas, mas continuei me aproximando do meu instrumento. E talvez tenha havido mais oferta do que demanda, mas por outro lado, eu sou um homem melhor quando estou trabalhando. O astro teve que vender a propriedade e concordar com qualquer papel. Isso pode explicar o número enorme de filmes ruins que ele estrelaria nos próximos 10 anos. O ator não esconde e honestamente admite em entrevistas que o fator financeiro muitas vezes foi decisivo na escolha de um filme. Mas mesmo assim, tentava colocar toda a sua força e talento em qualquer projeto. Mas o resultado variava. Mas uma coisa que eu não ia fazer era declarar falência. Eu tinha essa coisa de orgulho em que queria trabalhar para superar qualquer coisa, o que foi tanto bom quanto ruim, disse Nicholas. O filme Presságio de 2009 até valeu a pena nas bilheterias, ao contrário de vício frenético que se seguiu. O período de transição terminou com o filme Kick-Ass, onde Nicholas desempenhou um papel interessante do pai da Hit Girl. E a seguir, havia uma série de filmes que eram bastante assistíveis, mas não sérios para uma estrela desse nível. Fúria, Vingança ao Anoitecer, Fator de Risco, Regresso do Mal, Arsenal e muitos outros cada vez mais pisotearam a reputação de Cage. No entanto, o ator garantiu que mesmo na situação mais difícil, tentou não escolher projetos muito ruins. Tentei dar o meu melhor mesmo quando estava filmando quatro filmes por ano. Nem todos deram certo, mas sempre trabalhei muito. Se alguém pensou que eu estava apenas interpretando o papel sem alma, então não era assim. Eu realmente me importava. Em 2010, a fantasia O Aprendiz de Feiticeiro foi lançada. Embora seja difícil chamá-lo de um representante brilhante do gênero, em geral, acabou sendo tolerável e teve uma boa bilheteria. Em 2011, Cage foi indicado novamente ao Framboesa de Ouro por seu papel em O Pacto. Nos próximos anos, ele teria toda uma coleção de indicações para o anteprêmio por papéis nos filmes Snowden, O Apocalipse e Fúria sobre Rodas. Não se sabe se os fracassos afetaram a moral do ator, mas no mesmo ano, a mídia foi chocada por outra notícia. O famoso de Hollywood foi novamente levado à delegacia. Cage foi preso após causar uma confusão na rua enquanto estava embriagado, gritando com sua esposa e batendo nos carros ao redor. O ator foi acusado de violência doméstica e violação da ordem civil. Ele foi detido, mas sua esposa, Alice Kim, pagou a fiança para ele. Apesar do relacionamento de longo prazo, o casal se separou. Segundo um boato, a esposa traiu o ator. De acordo com outros, o abuso de álcool dele foi o culpado de tudo. Foi um choque para mim, disse a estrela de motoqueiro fantasma o The Guardian sobre a separação em 2016. Definitivamente não esperava por isso. Tais incidentes criaram uma imagem de um libertino e amante da aventura ao redor do ator. O próprio Nicholas afirma que durante esse período começou a se interessar pela filosofia e metodologia de contemplação. Ele não se interessava mais pelo tapete vermelho. Estava cansado de se vender. A carreira como tal também deixou de importar. O mais importante para ele era trabalhar, porque acredita que o trabalho o torna uma pessoa melhor. Eu desenvolvi esse mantra que é eu nunca tive uma carreira, só tenho trabalho. E quando digo isso, estou dizendo que sou um homem melhor quando estou trabalhando. Porque não quero ser aquele cara que fica sentado à beira da piscina bebendo mai tais e Dom Perignon, explica Nicholas. Eu fui esse cara entre os trabalhos e é divertido por talvez dois dias. Então você pensa, preciso ficar saudável. Desde esse período, acorda às cinco da manhã, pratica esportes, assiste as notícias, liga para seus meninos e trabalha. É muito importante para Cage levar uma vida limpa e honesta durante as filmagens, embora isso não explique os colapsos periódicos. O thriller Sangue no Gelo de 2013 recebeu críticas geralmente negativas. No entanto, muitos críticos concordam que o carisma de Cage salvou todo o filme. Aqui está o que escreveram a respeito no Rotten Tomatoes. Embora este filme medíocre e calculista pareça ser básico, Sangue no Gelo apresenta um retorno bem-vindo para Nicolas Cage em uma performance sólida. No mesmo ano, foi lançado o filme independente de drama policial Joe. A trama era sobre um ex-gangster que contrata um garoto de 15 anos e o protege de um pai abusivo. O filme participou do programa de competição do Festival de Cinema de Veneza, onde foi aclamado pela crítica, que destacou a direção de David Gordon Green e a atuação de Ty Sheridan. O trabalho de Cage também chamou a atenção. O consenso no Rotten Tomatoes diz rico em atmosfera e ancorado por uma performance poderosa de Nicolas Cage, Joe é um retorno satisfatório para sua estrela. As críticas positivas de alguns dos trabalhos de Cage provaram que o ator não havia perdido nem talento e nem habilidade e deu a esperança de que os fãs só precisavam esperar que seu ídolo melhorasse sua situação financeira. Em 2018, um filme de ação com elementos de terror, Mandy, foi lançado. Cage aparece no papel de um lenhador de luto na floresta, que havia perdido tudo o que amava e queria vingança. Mandy destaca-se claramente em relação aos projetos anteriores em que havia participado. Aquele filme insano que lembrava um pesadelo causou um grande debate e recebeu boas críticas. Foi elogiado por seu estilo e originalidade, atuação de Cage, direção e cenas de luta. Esse projeto claramente não era um daqueles que Cage estrelou apenas para ganhar dinheiro. Ele realmente queria interpretar esse personagem, porque sabia como é perder o amor e sabia que poderia expressar toda a gama de sentimentos de seu herói. O site Thrillist nomeou Mandy como o melhor filme de Nicolas Cage dos últimos anos. Outros sites também elogiaram o ator, chamando o filme de uma combinação de Mad Max e a competição Iron Man. Nick Allen, do Roger Ebert.com, disse o seguinte sobre o jogo de Cage. Para todas as intermináveis performances selvagens que Cage deu em filmes bons, ruins e esquecíveis, a paixão de cosmáticos estilo anos 80 por mundos e personagens estranhos aproveita ao máximo a grandeza de Cage e muito mais. No mesmo ano, foi lançado um projeto extremamente bem-sucedido com a participação de Cage. Era o filme de animação Homem-Aranha no Aranhaverso. O ator dublou Homem-Aranha no ar. Bem, foi um bom elenco, considerando que Cage é fã de um vizinho amigável. Cage comumente dá voz a desenhos animados. Sua voz foi falada por personagens de desenhos animados como Lucas um intruso no formigueiro, Força G, Astro Boy e os Crudes. Em 2019, o ator surpreendeu a todos quando se casou com sua namorada Erika Kiyoki e pediu o divórcio quatro dias depois. Acontece que, durante o casamento, ele estava tão bêbado que não entendia o que estava acontecendo. 2021 foi um ano importante para Nicolas. Em 16 de fevereiro, se casou pela quinta vez com sua namorada, Riko Shibata. Eu sei que cinco é muito, mas eu acho que acertei dessa vez. No outono de 2022, sua esposa deu à luz sua filha, o que deixou o ator muito feliz. Meus meninos já estão crescidos e sinto falta de ir à loja de brinquedos. Sinto falta de cantar canções de ninar e de balançar na cadeira de balanço. Estou ansioso para voltar a fazer isso, disse ele. Apesar de certa excentricidade em sua carreira, Nicolas é considerado um homem de família muito dedicado. A atriz Minnie Driver contou que uma vez Cage comprou um assento em um avião para um amigo imaginário de seu filho. Segundo o ator, sua família vem em primeiro lugar. Antes de mais nada, não existe uma versão de Nick Cage na realidade que não queira passar tempo com seus filhos. Disse ele à People enquanto discutia a versão fictícia de si mesmo que interpreta em O Peso do Talento. Não existe uma versão de Nick Cage que não colocou a família à frente da carreira. Recusei o Senhor dos Anéis e Matrix porque não queria ir para Nova Zelândia por três anos ou para Austrália por três anos porque eu precisava estar em casa com meu filho Weston. Isto é um fato. O filho mais velho do ator, Weston, seguiu os passos criativos do pai e até atuou em alguns de seus filmes. Foi Cage que introduziu seu filho a todas as complexidades da roteirização. Segundo Weston, foi seu pai quem lhe deu o melhor conselho de atuação, usar a imaginação. O filho mais velho de Cage passou a infância na presença de amigos famosos da estrela, Jim Carrey, Cary Elvis e outros, e também voou com ele ao redor do mundo no set. Falando sobre ele, a estrela de Hollywood admira os talentos do filho. Ele pode fazer coisas que eu sonho em fazer, compor música, cantar, atuar, esculpir e cozinhar, e agora ele é um pai amoroso, disse ele. Weston também admitiu que espera estrelar o mesmo programa juntos. Eu realmente adoraria estar em uma série de TV com meu pai, isso é algo que sempre quisemos fazer juntos, disse ele em uma entrevista. No entanto, o filho mais velho assumiu não apenas os aspectos positivos de seu pai. Então, em 2017, ele foi preso por dirigir embriagado, e no passado, abusou de substâncias. Apesar disso, Nicholas apoia muito seu filho no caminho para a sobriedade, como o próprio Weston declarou mais de uma vez em uma entrevista. O filho mais novo, Kal-El, também tentou sua sorte na indústria cinematográfica, dublando o personagem de um jovem Bruce Wayne no filme de 2018, Os Jovens Titãs em Ação. Além disso, está frequentemente presente durante o trabalho de Nicholas no set. Quanto à filha de Nicholas, ela foi nomeada Auguste Francesca Coppola Cage. Ela ainda é muito jovem para falar sobre como é o relacionamento entre eles, mas o ator disse que estava muito animado e inspirado pelo novo papel de pai de uma menina. Vai ser a maior aventura da minha vida. Então, vamos lá, disse ele no programa de Kelly Clarkson. Embora não tenha oferecido muitas informações sobre a pequena Auguste desde então, disse ao Entertainment Night no final de março que a menina tem talento musical. Ela está cantando músicas muito boas. Sua primeira música, e fiquei muito feliz com isso, naturalmente era sobre mim, Nicholas contou. Ela cantou pá, 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 um já, um já. Achei que era uma ótima música. Eu vou roubar e vou ficar rico com a música da minha filha. Em 2021, foi lançado o filme Pig, que trouxe a Cage as melhores críticas dos últimos anos, revivendo o interesse no ator tanto por parte do público quanto dos estúdios. Cage fez o papel de um chefe estrelado emocionalmente esgotado com um passado trágico que teve seu amado porco roubado dele. Cage disse que aceitou o papel por causa do excelente roteiro. In a more profound way, having been through what we've been through with what we've all gone through with this pandemic and quarantine is that our relationships with our animal friends, our animal brothers and sisters became even more meaningful. Tanto o roteiro quanto a atuação de Cage receberam críticas altamente positivas dos críticos. O filme ganhou o Independent Spirit Award de melhor primeiro roteiro e Cage recebeu uma segunda indicação ao Critics' Choice Award de melhor ator. Esse projeto e vários anteriores de sucesso deixaram claro para a comunidade cinematográfica que Nicolas Cage está pronto para retornar ao time dos maiorais e ainda tem algo a dizer ao mundo. Mas também houve um escândalo. Um vídeo vazou online mostrando o ator bêbado sendo expulso de um restaurante confundido com um sem-teto. Nos últimos anos, o ator prefere se mostrar menos em público. Ele é atraído pela imagem das estrelas da Era de Ouro, quando o artista era algo inatingível e não totalmente revelado ao mundo ao seu redor. Mas no contexto de gadgets onipresentes e redes sociais, essa abordagem ganhou um novo significado. Para preservar um pouco de privacidade, é necessário se afastar do mundo. Portanto, o melhor passatempo para Cage agora é ler livros e assistir filmes. Acho que nunca mais vou conseguir descomprimir nem mesmo em um karaokê. É muito vulnerável. Não estou tentando reclamar. É um fato da vida que eu tenho que aceitar. prefiro muito mais deixar meu trabalho falar por mim e não minha vida pessoal. Rob Zombie uma vez me disse seja o mais normal possível em sua própria vida para que você possa ser o mais bagunçado possível na sua arte. Pelos padrões antigos, ele agora vive de uma forma bem modesta em uma casa de campo em Los Angeles. E eu gosto assim. A magia das colinas verdes e das árvores e da história. Depois, tenho esse outro estilo de vida simples em Las Vegas que é um tipo diferente de magia. Isso é o brilho e o glamour da cidade. Minha esposa adora e temos bons amigos lá. E é isso. Essa é a minha vida e é simples e eu quero mantê-la assim. Bom, você sabe como ele é modesto, né? É exatamente o que você esperaria sobre a casa de Nicolas Cage. É em parte uma catedral gótica, em parte uma galeria vanguardista. Na sala de estar, há um corvo africano e um Maine Coon, um gato capaz de espantar um ladrão. Em 12 de março de 2022, a estreia mundial do filme O Peso do Talento ocorreu no South by Southwest. É uma comédia sobre o ator Nicolas Cage que está tentando salvar sua carreira a todo custo. Inicialmente, o ator não planejava aceitar o papel e, quando primeiro se familiarizou com o roteiro, ficou até um pouco ofendido. Mas então, o diretor Tom Cormigan escreveu-lhe uma carta que mudou sua atitude em relação ao filme. Então, pensei, ok, ele não está apenas tentando zombar do chamado Nick Cage. Há um interesse real em alguns dos trabalhos anteriores, explicou o ator. Além disso, havia outra razão para aceitar. Cage está enterrado em dívidas e, para sair da situação, concorda em se apresentar na festa de aniversário de um bilionário mexicano que, no fim das contas, é um traficante. Os críticos ficaram encantados com o filme. Na opinião deles, este é o melhor filme da carreira de Cage em muito tempo. Na verdade, o verdadeiro tema de O Peso do Talento é a magia do cinema. É sobre como um ator como Cage pode significar tanto para nós, porque na própria extremidade de sua exuberância está representando algo que significa muito para ele. Não está sofrendo por sua arte, mas está fazendo o que pode ser a próxima melhor coisa, exibindo-se por ela. Escreveu Owen Gleberman, crítico da Variety. Antes do amplo lançamento do filme, O Peso do Talento tinha 100% de críticas positivas do Rotten Tomatoes e 78 pontos no Metacritic. Eu estava muito apreensivo em fazer isso, porque estou interpretando duas versões elevadas de mim mesmo. Mas aí eu percebi que tudo o que aconteceu comigo me levou a esse filme, se era bom ou ruim, para cima ou para baixo. Então, há um arco para a história. A única coisa que o ator não gostou em seu papel foi a atitude em relação à família. Eu sempre coloco minha família em primeiro lugar e recusei algumas oportunidades enormes por causa disso, disse ele. Uma versão de Nick Cage que não quer passar tempo com seu filho não existe. Cage também ficou confuso com a quantidade de palavrões que teve que usar. O diretor respondeu que seria melhor para o filme. Ele disse Nick Cage neurótico é o melhor Nick Cage. Eu tenho muitos momentos tranquilos em casa, apenas com meu gato, lendo. Queremos mostrar algo disso? Não, porque não é divertido, explicou Nicholas. Mas esses são essencialmente pequenos detalhes em relação ao restante. Pela primeira vez em muito tempo, os chefes dos grandes estúdios de Hollywood voltaram a olhar para o ator. Havia esperança de que Nicholas reiniciasse a carreira. Curiosamente, foi o trabalho nesse filme que permitiu que Cage finalmente pagasse suas dívidas. Agora, ele é livre para escolher apenas os projetos de que gosta. Em geral, o ator planeja abordar a escolha do papel com muita atenção e trabalhar em cada próximo filme como se fosse o último. Um pouco mais contido e modesto foi o fatalista Western Jornada para o Inferno de Gabe Polsky. Apesar de ser bem recebido no Festival Internacional de Toronto, permaneceu apenas como um projeto local. Ao mesmo tempo, a performance de Nicholas e sua imagem de um caçador de búfalos duro e obcecado foram altamente apreciadas pelos críticos. Essa dificilmente foi uma escolha de papel por motivos financeiros. Tentou abordar uma forma mais pessoal de atuação, onde há menos encenação e mais representação de como ele realmente é. 2023 foi particularmente produtivo em sua carreira, com a estreia de seis projetos com sua participação. No entanto, é muito difícil chamá-los de bem-sucedidos em sua essência. Aparecendo em diferentes gêneros, o ator parece estar tentando encontrar um novo caminho de sucesso para si mesmo. Entre os projetos está o Western dramático A Maneira Antiga de Brett Donahue e a comédia de terror Renfield de Chris McKay, que é uma reinterpretação da famosa história sobre Drácula, onde Nicholas nos apresenta a imagem do mais sanguinário conde. Houve também a modesta comédia ácida O Homem dos Sonhos, na qual Cage vive um professor desajeitado cujo sonho de ficar famoso inesperadamente se torna realidade. Apesar do cachê de seis milhões, o ator foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator, Comédia ou Musical, o que não é nada ruim considerando as últimas décadas de sua carreira. Eu declaro oficialmente que considero isso uma obra-prima, disse ele. Aliás, foi o Homem dos Sonhos que se tornou uma maneira para o ator olhar ironicamente para seu papel como herói de memes, que ele tem sido por tantos anos, e também para revelar a si mesmo e seus sentimentos internos ao público através da imagem do cinema. Queria que o Homem dos Sonhos proporcionasse uma experiência de atuação onde as pessoas sentissem que estavam compartilhando um segredo comigo, algo pessoal. Minha própria experiência de vida pessoal foi canalizada através do personagem de Paul Matthews. Nicholas também recebeu boas críticas por sua participação no thriller psicológico Ligação Sombria, onde compartilhou o papel principal com Joel Kinnaman. Jordan Mincer, to The Hollywood Reporter, observou que Cage rouba todas as cenas em que está e parece estar se divertindo muito. Está sempre exagerado e nunca é chato de assistir, em um filme que entrega o que promete para aqueles que mais gostam dele quando ele está prestes a perder a cabeça. Mas o filme permaneceu local e, de fato, não se tornou famoso. Havia alguma esperança para o aclamado filme de super-heróis The Flash, dirigido por Andy Muschietti. Houve muita expectativa, principalmente em torno de Ezra Miller. Nele, Cage participou como uma versão alternativa do super-homem. O filme era considerado chave para os futuros planos da DC e foi bem recebido em exibições de teste, mesmo com um inferno de produção que enfrentou e todo o escândalo em torno de Miller. Para Cage, o papel de Superman poderia ser um impulso para o desenvolvimento em filmes de super-heróis e, possivelmente, a criação de ramificações com sua participação. Especialmente considerando que, inicialmente, sua participação no papel de super-homem sob direção de Tim Burton nunca viu a luz do dia. Porém, o filme fracassou e se tornou um dos maiores fracassos de bilheteria da Warner Brothers, com perdas estimadas em 200 milhões de dólares. Após o lançamento, também foi revelado que Cage foi usado de certa forma, sem entrar em muitos detalhes sobre como sua imagem apareceria no resultado final. Fato é que, durante a produção do filme, as cenas com o ator foram criadas usando captura volumétrica e gráficos computadorizados. No entanto, em entrevista ao Yahoo Entertainment, Cage disse que ficou surpreso com a forma como sua aparência foi usada em The Flash. Afinal, inicialmente, seu personagem deveria ficar parado e assistir o colapso do universo. Não havia menção a uma batalha com aranhas gigantes. A cena da aranha, segundo suposições, foi uma referência ao colapso do filme de Burton, que não deu certo nem para o diretor nem para Cage. que não vai se aposentar. Eu sou mais saudável quando estou trabalhando. Eu preciso de um lugar positivo para expressar minha experiência de vida. E o cinema me deu isso. Então eu nunca vou me aposentar. A gente está o quê? Em 117 filmes? Podemos dizer que pela primeira vez em muitos anos na vida de Nicolas Cage, tudo está bem. Este ano, estamos aguardando três filmes com a participação do ator, onde ele obteve os papéis principais. São o terror de Ben Brewer, Arcadian, e dois thrillers psicológicos, Long Legs, de Oz Perkins, e O Surfista, de Lonkan Finnegan. Ao mesmo tempo, em Long Legs, veremos o ator no papel de um verdadeiro vilão, um serial killer, conforme pode ser inferido no primeiro trailer. Após uma ação de marketing esperta, o lançamento de um vídeo assustador que foi projetado para apagar a linha na percepção do espectador entre ficção e realidade, a animação em torno do projeto de Perkins é enorme. Mas Nicolas Cage provavelmente ainda nos surpreenderá. Em entrevista recente a Vanity Fair, de repente anunciou que estava prestes a mudar radicalmente sua carreira. Vai parar com os grandes filmes, afirmando que ainda tem três ou quatro filmes pela frente. Realmente acredito que já disse o que tinha a dizer com o cinema, diz ele. Acho que levei minha atuação no cinema até onde pude. Repensando sua carreira, o ator decidiu que era melhor se despedir em um ponto alto. A idade foi, em parte, a razão para isso. Eu estava avaliando quanto tempo ainda me restava. Pensei, ok, meu pai morreu aos 75, eu estou prestes a completar 60. Se eu tiver sorte, talvez tenha mais 15 anos, e esperançosamente mais. O que quero fazer com esses 15 anos, tendo meu pai como modelo? Isso me ocorreu muito claramente que quero passar tempo com minha família, disse ele. E o que vem a seguir? Ele definitivamente tem um plano. Suas declarações não significam que ele vai parar de atuar. Nicolas Cage vai expandir seus limites de atuação e explorar os limites das possibilidades na tela. Quem sabe? Talvez o vejamos na TV em breve. Eu não sei, tenho que procurar o próximo passo e ainda não o encontrei. Apesar de todos os obstáculos altos e baixos, o ator provou que pode se reerguer e surpreender seu público. Ele também provou que você precisa ser você mesmo para obter reconhecimento. E sempre é uma chance para um novo começo. E nós seguiremos os novos sucessos de suas estrelas favoritas e os compartilharemos com você. Clique no vídeo que apareceu na sua tela para saber mais sobre a vida de outro famoso ator. E este foi o Biographer. Até mais!